Salve rapaziada, aqui quem falou é o Rafael Henrique, é o Cat Filho e vou trazer mais um vídeo para vocês assim como eu postei lá na minha história, que ia trazer um vídeo falando de uma suplementação básica que funciona e irei explicar o que cada um faz e como eu utilizo no meu dia a dia essa suplementação Bom, vamos começar com o Whey Protein Existem três tipos de Whey Protein, esse aqui é o isolado Existem mais dois, o concentrado e o hidrolisado Qual a diferença entre eles? É o tipo da filtragem, o tipo que é retirada a proteína do leite Entendido? E o que muda nessas três filtragens? A quantidade de carboidrato que fica na sua dose de Whey Bom, a concentrada sempre tem em média de 10 a 14 gramas de carboidrato Essa aqui que é isolada tem apenas 4,8 gramas De carboidrato e a Whey Protein hidrolisada Normalmente tem 2 gramas de carbo e tem algumas que chegam a ter 0 gramas de carbo Bom, agora vamos falar do BCAA O que que é o BCAA? Bom, eles são aminoácidos de cadeia ramificada Constituídos por leucina, valina e isoleucina E ele promete melhor recuperação muscular de leções musculares durante o treino Também ele promete suprir o seu corpo de aminoácidos Para que não ocorra o catabolismo O que seria o seu organismo precisar utilizar os aminoácidos que estão dentro do seu músculo Para suprir o que ele precisa de aminoácidos E isso que o BCAA faz E suprir os aminoácidos no seu organismo Bom, vamos falar da creatina Ela promete aumento de força e consequentemente de massa muscular A cafeína também é um suplemento muito bom Que promete te deixar mais atento nas suas ações no seu dia a dia E também é um ótimo pré-treino, um ótimo pré-cardio Já que ela tem uma ação termogênica e também te dá um up de ânimo Assim como você tomar um café Só que ela é muito concentrada, tá ligado? Por exemplo, essa aqui da 3VS tem, se não me engano, tem 210 miligramas De cafeína, é, 210 miligramas de cafeína Cada comprimido Bom, agora vamos falar um pouco sobre a glutamina Que também é um conjunto de aminoácidos E proporciona praticamente os mesmos benefícios que o BCAA Mas ela também aumenta a sua imunidade Bom, agora eu vou explicar para vocês como eu utilizo no meu dia a dia essa suplementação Quando eu acordo, eu utilizo 5 gramas de BCAA e 5 gramas de glutamina em jejum Eu utilizo essa mesma mistura duas vezes por dia Quando eu acordo e no pré-treino A cafeína, quando eu acordo, eu tomo um comprimido e também um comprimido antes do treino A creatina e o whey protein eu utilizo no pós-treino Por que que eu utilizo eles no pós-treino? O whey protein, como eu já expliquei para vocês, ele é uma proteína isolada do leite E como essa daqui é a whey protein isolado, a velocidade de absorção dele é muito mais alta Ou seja, ideal para eu tomar no pós-treino Já que eu preciso de proteínas rapidamente para que não ocorra um catabolismo Juntamente com a creatina, já que a absorção dela não é imediata A ação dela de aumento de força não é imediata que eu preciso tomar no pré-treino Na verdade o corpo demora para metabolizar ela E os resultados de você tomando ela não são imediatos E sim com o tempo que você toma juntamente com uma dieta E agora galera, o que realmente importa Isso daqui, como o nome já diz suplementos, são para suplementar Ou seja, você já precisa ter alguma base que seria a dieta e o treino Para você melhorar com essas coisas Senão isso aqui não vai servir de nada para você se você ainda não tem a dieta e o treino Mas enquanto a fazer mal, enquanto a... Todos os tabus que a sociedade tem contra suplementos Não tem nada a ver, são todos produtos que não vão fazer mal para você se você tomar Só eu quero dizer assim, com que você ter uma dieta e um treino primeiro Os resultados, se você não tiver dieta e o treino vai tomar isso aqui Não vai te adiantar de nada Seu corpo vai continuar o mesmo Se seu objetivo é mudar seu corpo E você não está treinando e nem comendo e está tomando suplemento Você está fazendo errado Agora, se você quer ter uma saúde Que é controlar o seu organismo Isso daqui funciona para isso, irmão Só é diferente do jeito que você vai usar Então, rapaziada Tamo junto Espero que tenham gostado do vídeo Se inscreve aí É nóis Vou deixar o link dos últimos vídeos aí na descrição Entra no canal, dá uma olhada E sempre que tiver uma dúvida Sempre que tiver uma pergunta Qualquer coisa, curiosidade É só comentar lá no meu Insta Ou mandar no direct Que eu sempre vejo todos os directs, os comentários Também de sugestão de conteúdo que vocês querem para os vídeos É só digitar lá É só comentar lá que eu leio tudo É nóis, tamo junto Falou!